Começa agora! Mais uma edição do programa Aedinhos no Ar. Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Ah, todos os três estão. Tendo um idade com a gente, uma excelente semana só desse Jolie. E eu sou o João Vitor. Essa é mais uma edição do programa Aedinhas no Ar, uma produção da Kirit Pedagogia com a Ciranda da Idas. Abrimos o programa de hoje com a música Sinto o que Sinto, do Mundo Vitor. Nosso programa traz informações e dicas para você que vive nas regiões atingidas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Vamos nessa, galerinha! Alice, diz aí para os ouvintes da nossa Rádio Aedinhas do que vamos falar no programa de hoje. João, nessa edição, vamos falar de alegria, sorriso, vontade de estar com quem a gente ama e felicidade. Quanta coisa boa, Alice! Mas sabe, tenho que confessar uma coisa. Tem dias que a gente se sente meio triste, chateado e até dá vontade de chorar. Você não acha bom a gente falar disso também? Concordo, João. Então, bora falar disso tudo que sentimos, bem dentro do coração. Oi, sentimentos! E eu, você é a história perfeita para isso. Opa! Eu adoro ouvir histórias. Vocês ouvintes também gostam? Qual a história de hoje, Alice? Com vocês... A história do girassol amarelinho, amarelão. Cantinho da cultura O girassol amarelinho, amarelão Era uma vez um girassol amarelo Amarelinho, amarelão Um girassol em um campo de outros girassóis Todos amarelinhos, todos amarelões O girassolzinho era coberto por um zilhão de pétalas amarelinhas Como o alegre sol de verão E grudadas nele, um montão de folhinhas Tão verdes quanto as asinhas dos besouros Que pousavam neles para lhe fazer cócegas vez ou outra Ele amava aquele lugar e todos os girassóis dali Gostava de conversar com um pezinho de girassol menor Que vivia sorrindo de suas piadas bobas de girassol Ele também adorou quando o girassol mais velho O ensinou a como fazer para dar um giro perfeito Acompanhando o giro do sol durante o dia no céu Foi perfeito aquele dia Suas pétalas eram amarelas de pura felicidade Mas o tempo passou E com ele passou também O lindo e luminoso tempo de sol Agora tudo estava mais cinzento e frio Tinha chegada a época das chuvas Às vezes era só um sereninho Às vezes uma chuva grossa e gelada Mas numa noite veio sobre aquele canto de girassóis Um enorme temporal Daqueles que quando vêm trazem consigo muitos trovões Raios, pingos pesados E muito, mas muito vento forte e barulhento Ao amanhecer tudo estava mudado com os girassóis Alguns com as folhas murchas Outros de cabeça baixa Ainda encharcada de tanta água O girassol amarelinho Meio torto e ainda amedrontado pela tempestade Olhou ao seu redor E já não conseguia ver o girassolzinho mais novo E muito menos o girassol mais velho Dois de seus melhores amigos Logo, sentiu um vazio por dentro E se surpreendeu quando viu que o seu zilhão de pétalas Agora estavam azuis Azuis, assim como o seu vazio por dentro E de cabeça abaixada O girassol chorou um choro fininho E pra dentro Só que em vez de lágrimas Girassóis derramam pétalas Pétalas de tristeza E no meio daquele choro Tantas perguntas Por que foram embora, meus amigos? Por que o senhor vento teve que soprar tão forte? Por que a senhora chuva teve que pingar tão pesado? Por quê? Por quê? Eram tantos porquês E um calor tomou conta de seu frágil corpo de girassol Não um calor gostoso Como aquele radiado pelo sol da primavera Mas um calor abafado e sufocante Como o de um incêndio E as pétalas daquele girassol Se tornaram vermelhas Tão vermelhas quanto as asas das joaninhas matinais O girassol começou a gritar bem alto Por que, dona chuva? Por quê? Por que, seu vento? E começou a chorar pétalas vermelhas Pétalas de raiva Depois de dias revezando entre azuis e vermelhas Suas pétalas começaram a ficar cinzas Também puderam Naquela tardinha Se anunciava outra chuva E com ela A sensação de que toda aquela situação ruim Poderia se repetir Ele sentiu medo Um sentimento Que só passou Quando viu que foi apenas uma chuva normal Boa e refrescante O girassol dessa história Não se reconhecia mais Vermelho? Azul? Cinza? Estava tudo tão confuso em seu coração de girassol? Parecia Que carregava o peso de mil pardais Em cima da sua cabeça E cabisbaixo ficou Sem sol Sem amigos Sem o lindo amarelo de suas pétalas Até suas folhas Agora murchas Ameaçavam cair Seria o fim do girassol amarelinho amarelão? A resposta é não Pois ele não estava sozinho Apesar do sentimento de solidão Ainda existiam muitos outros girassóis naquele campo Querendo lhe fazer companhia E assim Percebendo que ali estava alguém que precisava de atenção Um longo pé de girassol Com um lindo lacinho amarelo Que decorava seu tronco verde E de folhas grossas e pontudas Lhe cutucou E perguntou O motivo de ele estar assim Daquele jeito E se ofereceu para conversar Queria ouvi-lo Então Lhe falou que Era bom botar para fora Em palavras Choros e risos Tudo que estava guardado ali dentro De seu coração E eram tantas as sensações Que mal cabiam no peito do amarelão Então Ele resolveu conversar E a cada palavra Que nosso girassolzinho falava Uma pétala cinzenta Ou azul Ou vermelho Voltava a ser amarelinha Ao final daquela conversa Cheia de emoção O nosso triste girassol Percebeu que falar sobre seus sentimentos Nem sempre é fácil Mas vale muito a pena Desabafar espantou Todos os mil pardais Que pareciam estar sobre sua cabeça Se sentiu leve E alegre novamente E agora Pôde se erguer de novo E voltar a ver o lindo sol Que brilhava no céu E que sempre esteve ali Pronto a ser admirado Lindo, feliz e amarelinho Tão amarelinho Quanto as pétalas Do nosso girassol Amarelinho Amarelão Eu simplesmente amei essa história Alice E vocês aí de casa Também curtiram a história Do girassol amarelinho Amarelão? Você está ouvindo O programa Aedinhas no ar Cidadania Aedinhas Vocês que escutam A rádio Aedinhas Já sabem Aqui a gente está sempre Mostrando a importância De bons hábitos Comer alimentos saudáveis Brincar Cuidar da higiene Zelar da aparência Tudo isso Já tratamos aqui É só maratonar Que vocês vão ver Ou melhor Ouvir Mas Tão importante Quanto cuidar do corpo É o cuidado Com a nossa mente Pois assim como o corpo A mente precisa De hábitos saudáveis Para funcionar bem Também precisamos Estar atentos Aos nossos sentimentos E emoções Tem dias que coisas boas Acontecem Seja com a gente Ou com quem a gente ama E se importa Nesse dia Nos sentimos bem Ficamos com o coração feliz E a felicidade Fica muito mais gostosa Quando partilhamos ela Com os outros Seja brincando de bola Com a galera Empinando pipa na rua Jogando videogame Com nossos irmãos e irmãs Seja dividindo nosso lanche Com amigo ou amiga Seja juntando geral Para cantar os parabéns No nosso aniversário Todos esses momentos Se tornam bons Felizes e alegres Porque compartilhamos eles Com quem a gente ama E quer bem E como é bom Amar e ser amado Não é mesmo? Aliás Toda criança Tem o direito De receber todo o cuidado E carinho Que a sua família pode dar Isso está na constituição A nossa lei maior Mas por outro lado Existem aqueles dias Em que ficamos tristes Vocês concordam? E há vários motivos Pelos quais isso pode acontecer Coisas chatas ou ruins Assim como as coisas boas Acontecem com todo mundo Podem ser coisas simples Como quebrar nosso brinquedo preferido Ou tirar uma nota ruim na escola Também podem ser coisas mais sérias Como quando a gente fica doente Recebe uma bronca Fica de castigo Acontece um enchente no nosso bairro Ser atingido por uma barragem Ou perder alguém que a gente ama E nesse caso É normal ficar triste Chorar E até mesmo ter raiva da situação Seja você adulto Adolescente Criança Menino ou menina A tristeza e a raiva São emoções que sentimos Nessas situações São tão naturais Quanto a alegria E o sorriso Mas é muito importante Que nós saibamos Lidar com elas Uma ótima forma De fazer com que a tristeza Vai embora É conversando com alguém Seja alguém de sua família Seja professora na escola Ou até mesmo um amigo Se você achar Que algo grave Está acontecendo com você Ou você está sentindo Que sua saúde mental Não está muito bem É bom contar Para uma pessoa adulta Da sua confiança Existe um monte De possibilidades E pessoas Que podem nos ajudar Com isso Saiba Que coisas tristes Acontecem com todo mundo E dividir essas experiências Mesmo que doloridas Nos ajudam a entendê-las Descomplicá-las E assim Encará-las De uma maneira Mais positiva É conversando Que dividimos O peso das emoções Mas, ó Só faça isso Quando se sentir Confiante E seguro Por fim Não se esqueça Que a tristeza Faz parte da vida Como alegria E cuidando Dos nossos sentimentos Conseguiremos viver Todas as nossas emoções De forma saudável Hora da música Não é sobre ter Todas as pessoas Do mundo pra ti É sobre saber Que em algum lugar Alguém zela por ti É sobre cantar E poder escutar Mais do que a própria voz É sobre dançar Na chuva de vida Que cai sobre nós É saber se sentir infinito No universo Tão vasto e bonito É saber sonhar Então fazer valer a pena Cada verso Daquele poema Sobre acreditar Essa ciranda não é minha só Ela é de todos nós Ela é de todos nós O programa O programa Aidinhas no ar Vai ficando por aqui Agradecemos a todas E todas a companhia A gente se vê em breve Com mais histórias E dicas da ciranda Da Aidas Até mais galerinhas Este programa teve a apresentação De Alice Jolie E João Vitor Com narração de Scarlett Lorena E James Moura Roteiro de James Moura E adição de Janaína Rocha Uma produção da equipe De pedagogia Com a colaboração Das equipes De comunicação e saúde E apoio da equipe De mobilização Da Aidas Música 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 Música